Durante este mês foi gravado em João Pessoa o curta-metragem Anaide. O filme passeia por alguns aspectos da vida e obra da professora, poetisa e escritora paraibana Anaide Beiriz. O repórter Leandro Pedrosa bateu um papo com a diretora Saskia Lemos e a atriz Jamila Facuri sobre essa produção audiovisual. Fala um pouco sobre ela e como surgiu o teu interesse de fazer um filme sobre ela. Eu conhecia a história da Anaide Beiriz na universidade e assim que eu tive contato com a história dela, dessa mulher que ela foi, dessa poeta, dessa trabalhadora, dessa professora, dessa mulher à frente do seu tempo, eu já quis contar, fazer algo sobre ela. Então eu tive contato na universidade, então na universidade eu comecei a produzir projetos sobre ela e eu fiz cinema na UFBB, então já comecei ali a pensar, pesquisar mais sobre a história dela, fiz o meu TCC sobre a vida dela, fiz um roteiro de longa-metragem sobre a vida dela e aí desse roteiro de longa-metragem eu tirei um recorte, um recorte para fazer esse curta. E, além disso, também tem um lado experimental, porque nesse curta-metragem eu trabalho bem o lado poeta dela, bem o lado sensível da Anaide, então ele é muito mais metafórico, lírico, do que um registro histórico muito firmado. Na faculdade eu já comecei esse processo de pesquisa, eu fui atrás de livros, eu fui atrás de textos, eu fui atrás de conversar com quem já estuda sobre a Anaide, eu fui atrás de artigos científicos da própria Universidade Federal da Paraíba, que traz elementos da Anaide, que traz os arquivos, por exemplo, dela. Eu também falei com a Iomita Beiris, quando eu estava nessa pesquisa, que ela guarda um histórico maravilhoso também da Anaide e aí, munida de todo esse processo, eu comecei a desenvolver esse roteiro de longa-metragem. Mas, quando veio essa oportunidade da Leia Aldir Blanc de produzir um curta, eu comecei um outro processo já, em cima desse trabalho que eu já tinha tido, porque o roteiro tem essa possibilidade de trabalhar uma coisa bem biográfica mesmo. Já no curta é bem mais difícil, porque a gente tem 10 minutos, a gente tem 12 minutos, é preciso fazer escolhas. A Jamila teve a oportunidade de fazer a Anaide, né? E aí, como é que foi para você o processo de descoberta dessa pessoa, dessa mulher, para poder atuar? É diferente de uma personagem de ficção? Como é o processo para você como atriz, Jamila? A minha pesquisa foi muito mais assim, entender como é que as mulheres da época se comportavam, como é que era a postura das mulheres, a postura física, o jeito de caminhar, o jeito de... Como é que eu posso dizer? É, os três jeitos, que eram comuns de uma época, porque cada época traz, né? Cada cultura e cada época traz toda uma série de comportamentos, de jeitos, né? Que são muito específicos desse momento. E aí eu fui tentar, através de filmes, assistir alguns filmes que se passavam na década de 20, de 30, para tentar entender um pouco, né? Os textos ajudaram muito a entender um pouco do pensamento dela, das crenças, das ideias que ela defendia. E aí a gente também tem um pouco a ideia de como ela era, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista ideológico. Alguma previsão de estreia? Está para ou no final desse ano, ou no começo do segundo semestre. A gente está trabalhando com essa possibilidade, com esse tempo. Porque ele agora vai para a pós-produção, né? Então tem também um tempo de finalização, de montagem, de pós-som. Então é um terceiro nascimento do filme. Ele vai agora para a sua outra etapa. Quem quiser conhecer mais o projeto, como é que faz? Pode entrar em contato comigo, com a Jamila, com as pessoas que participaram do filme. Todo mundo está muito animado para falar sobre, nos acompanhando nas nossas redes, porque a gente está postando e falando sobre tudo lá. Ainda não temos um canal, um Instagram para o filme mesmo, mas ele vai ser lançado em breve. Então, nos acompanhando, vocês vão saber, vai chegar também. Quais são as redes de vocês? O meu é Sasukelemos, com dois S. É arroba Mila Facuri, no Instagram. Ok, gente, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.